Salve, galera! Eu sou o Thiago Pugliese. Hoje a gente vai fazer um treino para focar na musculatura abdominal. É um treino que vai durar só 4 minutos e meio. Eu escolhi 3 exercícios. A gente vai fazer 25 segundos de estímulo, 5 segundinhos só de intervalo e vamos repeti-lo 3 vezes, bem intenso. Primeiro exercício, abdominal remador. A gente vai estender os braços lá em cima e fazê-lo abraçando o joelho. O segundo exercício vai ser o climbing, com o joelho trocado. A gente vai apoiar as mãos no chão, levar o joelho na direção do ombro oposto, mantendo o nosso quadril na mesma linha do seu ombro. E o terceiro exercício vai ser o power jump. A gente vai saltar e dar aquele salto bem forte. Se você gostou desse treino, entra no link no post para conhecer o programa completo. Tamo junto!